Eu desejo tudo de bom para você e para o Paco. O que você está me dizendo dessas coisas? Não estou entendendo. O que você quer? Eu? Eu não quero nada, até porque nem adianta querer ele, não me quer? Paco te ama, boba. Ele é todo seu, já disse isso. Eu só vim aqui porque eu quero que você fique com uma impressão bacana de mim. Afinal de contas, eu vou ser mãe do filho dele. E no futuro a gente vai ter que acabar convivendo, isso é inevitável. Posso ir. Será que antes você pega uma aguinha para me ir no balcão? Eu não estou me sentindo bem, eu preciso tomar um remédio. Eu não estou me sentindo bem, eu vou fazer um remédio. Ai, muito obrigada. Ei, espera, vai, senta aí, toma o seu suco, para com isso. Vamos fazer um brinde, um brinde à nossa paz. Agora é com você, hein? Faz tudo como a gente combinou. Ô, Dondoc, e o resto do meu dinheiro? Só depois do serviço feito, o que mais que você quer? Mas você não queria a preta, então tá aí, ela é toda sua. Aproveita. O Paco não tá, saiu. Não é isso que você queria saber? Não. Eu vim aqui falar com a senhora. A conversa hoje é bem mais séria que das outras vezes. Bem mais lucrativa também. Então, encontrou a preta. Procurei a cidade inteira por ela. Sumiu. Desapareceu. Não tá na casa dela, não foi trabalhar. A gente não veio aqui. Não imagino onde que ela possa estar. Será que ela foi me procurando na pessoa? É possível. É isso. Quando você procurava por ela, ela tava te procurando. Vou passar ela mesmo. Qualquer coisa, eu te procuro lá na pensão. Não te preocupe, hein? A gente vai achar ela pra você. Obrigada. A gente, dá pra parar um pouco com essa marca do cara? A preta esteve aqui? Ah, esteve, sim. Ficou um tempo esperando por você. Aí apareceu aquele namorado dela, o Dodô. Os dois foram embora juntos. Abraçados. Oh, acredita. Acredita no quê, meu filho? Eu estou lhe dizendo. O Dodô apareceu, pegou a preta e foi embora daqui com ela. É só o salão de animada. Ele mora aqui, na rua de trás, no 243. Preta! 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 Preta, tá aí. O que você quer? Tá ou não está? É, depende, não sei. É, mas eu quero que você ande na casa dos todos assim. Preta! Preta! Preta, o que você está fazendo aqui? Luc? Luc? Não, Raiz, chega. A gente vai passar vergonha, hein? Não vai ter dinheiro pra pagar na hora do caixa, hein? Ô, não é educado, pede desculpa não, menino. O que foi isso, irmão? É lá, Raiz. Será que a menina esqueceu de bater alguma coisa? A senhora faz o favor de abrir a bolsa? Por que eu não fiz nada? Por que eu não fiz nada? Abra a bolsa. Aqui, ó. Descensa. Olha, moço. Eu não peguei isso, não, viu? Eu nem sei o que é isso. Você vem comigo. Minha mãe não pegou esse negócio, não. Pode estar acontecendo comigo, eu não roubei isso, moço. Tudo bem, a senhora explica isso na delegacia. Solta a minha mãe! Preciso fazer alguma coisa já. Parece um pinguim. Bárbara! Muito bonitas tuas palavras, querida. Ah, imagina, muito obrigada. Eu só disse o impossível. Ai, meu Deus, desculpa. Olha como eu sou desastrada, tá vendo? Olha aí, a moço de morango mancha. Seu vestido deve ser novo. Preta, calma aí. Preta, vem cá. Ai, coitada dela. Vamos lá. Calma, volta pra mim! Cuidado com você, quase carinho, Preta! 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 Vem cá, dá a mão. Vem comigo. Você se machucou? Não. Cuidado, calma, calma. Ai, Felipe, melhor que eu moro daqui pra... Calma. Do amor de Deus, eu não vou ter vindo esse lugar. Calma. Bota aqui, ó. Tá? Bota isso aqui. Aqui, amém? Calma, gente. Tudo bem. Felipe, me segura, me segura que eu acho que as minhas pernas não vão obedecer. Claro que vamos, você é uma mulher forte. Apoia em mim, vem. Olha, foi só um susto. Eu tô ótima, tá? Felipe, me leva embora. Mãe, você se machucou? Não, meu amor. Mamãe tá encharcada. Ó, o Felipe vai me levar embora. Ó, uma toalha. Obrigada. Obrigada, irmã. Mãe, eu vou com você. Não, aí... Você vai ficar aqui e o Felipe vai me levar embora. Do jeito que a gente combinou com o doutor Afonso. Tá bem. Você sabe quem é a pessoa mais importante da minha vida, não sabe? Preta, eu vou mandar pra vim achar uma roupa nova pra você. Não precisa, doutor Afonso. Preta, eu insisto, fica mais um pouco. Doutor Afonso, pra mim, essa noite já acabou. Com licença. Tá tudo bem, gente. Calma. Tá tudo bem. Vem. Vem. Essa foi melhor que a encomenda, hein? Quem sabe agora ela não aprende qual o lugar dela. Doutor Afonso! O que você tá fazendo aqui? Olha, Preta, eu, como amiga, acho que você devia dar o fora daqui, pegar teu filho, voltar pro teu casebre, pra tua barraquinha de tapioca... O que você tá falando, Bárbara? Isso aqui, ó. Seu plano foi pro brejo, meu amor. Acabou a farsa. Sua máscara caiu, Preta. O que tá escrito aqui, Felipe? Não tá entendendo nada. Levará junto, vou traduzir. Esse exame aí tá querendo dizer que as chances do seu filho ser neto do doutor Afonso são de 0,0%. É mentira. Mentira? Como assim mentira? Esse exame vale muito mais que sua palavra. Não, não, se bem que acho que qualquer merreca a essa altura tá valendo mais que sua palavra, né? Porque eu sinceramente acho que você é uma golpistinha ordinária, na minha opinião. Preta, calma, calma, calma. Calma. Segurança! Socorro, segurança! Calma, Preta! Eva! Eva, pelo amor de Deus, chama o segurança pra tirar essa mulher louca daqui, porque ela é perigosa, hein? Vai que ela resolve chamar os amiguinhos dela, manda destruir tudo, saquear tudo que tem de valor, calma essa boca a você. Vai, Eva! Felipe, você não tem vergonha na cara, não, hein? De ficar defendendo essa ladrazinha barata? Você é trouxa, será que você não vê que ela tá te usando também? Eu acho que ela só se aproximou de você pra ficar aqui, próxima dessa família, dessa casa, só por isso. Você não sabe o que você tá falando, Bárbara, você tá louca. Você é idiota, você é trouxa. Mas olha, eu tenho peninha de você, não, do fundo do meu coração, eu tenho pena de você. A não ser que você seja cúmplice. Ah, não. Meu Deus. É claro, vocês dois se juntaram pra tomar dinheiro do Afonso, vocês são cúmplices. Pianta, dinheiro é você, sua vagabunda, tenho certeza que tem seu dedo nisso aqui, ó. Segura ela. Preta, Preta, deixa eu falar, vem cá, você tá tão fora de si, porque esse teu plano deu errado, que você não sabe nem mais o que eu tô dizendo, tá enlouquecendo. Ah, coitada. Você falsificou esse exame, não é só suja. Ah, não, repete. Não, repete isso que eu quero ouvir, repete que eu te processo, hein. Eu te processo, te coloco numa cadeia e você não vai ter nem dinheiro pra pagar um advogado. Mas se bem que não vai ser tão ruim, não é? Afinal de contas, você já tá tão acostumada a ser presa. Não vou me acalmar, coisa nenhuma, porque isso é um desaforo. É uma ofensa aos clientes do restaurante. Essa comida tá uma porcaria, sim, é uma vergonha, porque um restaurante desse nível não pode servir uma comidinha de botequim de quinta. Chama o chefe da cozinha pra vir aqui falar comigo agora. A senhora parece descontente com os nossos serviços? Descontente? Descontente? Eu estou revoltada. Chama o chefe da cozinha agora que eu quero falar com ele. Algum problema, senhora? É ela? Deus do céu, mas essa mulher é uma criminosa, uma marginal, perigosa. Esse maior do senhor tá colocando em risco a vida dos clientes do restaurante. Não preste atenção nela, que essa mulher é louca. E ela me detesta. Ela veio aqui de propósito e todo esse escândalo é só pra me prejudicar. Olha aqui, eu sou uma pessoa de bem e eu tô prestando um favor ao restaurante. Esse assunto é muito sério, essa mulher é criminosa. Tira ela daqui porque ela pode envenenar a comida dos clientes. Chama a polícia. Não, alguém chama a polícia, por favor! Mas, minha senhora, a dona preta tem sido... Meu senhor, eu estou dizendo que essa mulher é uma criminosa, muito perigosa. Ela tem até ficha na polícia. Não, se o senhor quiser pode verificar, foi ela? Criminosa é você, 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 é você. Olha, desiste da bola, hein? Desiste que ele sabe tudo sobre você, ele conhece todos os seus potos. Você não vai conseguir fazer com ele a mesma coisa que você fez com um papo pisável. O senhor tá vendo o quanto ela é perigosa? Olha, ou o senhor toma alguma providência, ou esse restaurante vai acabar sendo fechado. Ela vai causar uma tragédia aqui. A gorjeta já tá incluída, preta. Você não vai me matar. Você pode até ter muita vontade, mas nós duas sabemos que você não vai fazer isso. Você é inteligente, não é bárbara? É esperta. Você sabe que se você me matar aqui, agora, sua vida vai acabar. Vai acabar de vez. O Apolo vai te odiar. Pra sempre. Você nunca mais vai poder ficar com o Otávio. Vai parar numa cadeia. O Otávio, ele vai crescer, vai virar um homem. E vai se afastar de você. Ninguém gosta de ter uma mãe assassina, bárbara. O Otávio, ele vai ter o golo de você. Ana, tinha que acabar com você agora. Tinha que dar um tiro em você agora. Agora? Então, faz isso, bárbara. Tô aqui, ó. Na sua frente. Perto de você. Mesmo que a sua pontaria não seja boa, você não vai errar o tiro. Vai, bárbara. Atira em mim. Acaba com isso de uma vez. Você não tem medo de nada mesmo, não é? Nem com uma arma que é apontada na sua cara, você tem medo. Você não cai da pose. Inferno! Inferno. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Bárbara. Vai pro banheiro. Vai pro banheiro. Inferno. Entra. Bárbara, deixa eu nervosa. Você vai acabar com a sua vida, bárbara. Você tá ficando nervosa. Bárbara, pensa no seu... Bárbara, cala a boca. A criança ainda precisa de você, bárbara. Me escuta. Bárbara, cala a boca. Você tá ficando muito nervosa. Bárbara, é muito nervosa. Bárbara, para com isso. Pelo amor de Deus, bárbara. Cala a boca, que eu gosto de ouvir sua voz. É chata. Bárbara. Bárbara. Cala a boca, preta. Bárbara, pelo amor de Deus. A coisa vai ficar preta pro seu lado. A coisa vai ficar preta pro seu lado. Bárbara. Bárbara. Me dá essa arma. Diz que me ama. Fala. Uma arma apontada na minha cara. Apolo! Apolo, tô aqui no banheiro! Olha aqui. Eu só abaixo essa arma se você quiser que me ama. Diz. Boa noite. Gostaria de um momentinho de atenção e agradecer a presença de todos e aproveitar a oportunidade para lançar o projeto social Bárbara Campos Sodré. Obrigada, obrigada. É um projeto lindo que eu e minha esposa criamos para amparar os menores portadores da hepatite C. Na verdade, esse era um desejo do doutor Afonso Lambertini, que hoje em dia... que hoje em dia nos faz tanta falta, não é? Bom, a minha esposa resolveu dar continuidade ao projeto assistencial do doutor Afonso e eu gostaria de chamá-la ao palco Bárbara Campos Sodré. Obrigada, obrigada a todos. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença de cada um desses meus amigos queridos que eu conquistei nessa vida. E queria dizer também que eu não consigo ficar fora do Brasil por causa de vocês. Toda vez que eu penso em morar em Paris, eu não consigo. Eu acabo voltando e a culpa é de vocês. Olha, eu quero dizer também que eu já doei 2 milhões de dólares para dar início à nossa fundação. e eu espero do fundo do coração que vocês ajudem também, já que eu prometi ajudar diversas fundações. Até porque quem não tem solidariedade não tem caráter. Só mais uma coisinha, eu gostaria de dedicar essa festa ao meu querido doutor Afonso Lambertini. Faz tanta falta na minha vida e na de vocês também, acredito. Muita falta para esse país. Bom, obrigado, aproveitem a festa. Por favor, DJ. QueFP. Esses mofares, todos, tantos idiotas, esses porcos gordos que vives no bar a vida inteira que me chamaram de conquiste pelas costas. Mas, agora você vê, né? Eu tô mais rica que todos eles. Eles vão ter que lamber o camufando, vão ter que me engolir. O quê que é com Suíllo Pereira, Toni? Pelo amor de Deus, aquele hipopótamo, lojento... 느� videogame vai acabar se afogando na própria banha. Tira essa fita, pelo amor de Deus, tira essa fita. É tudo um grande mal entendido. A minha tá gravinhada pra mostrar de um barraco. Gente, gente. Essa fita é falsa. Olha, isso é uma brincadeira. Na verdade, o que eu quero mesmo é ter um por um na lama, na sarjeta, mendigando, implorando por uma escola minha só pra ter o prazer de recusar. A minha tá gravinhada pra mostrar de um prazer de recusar.